E ae, Chia Funk E não foi valorizado Ou valorizado Ou valorizado Ah, quem tem valor é dinheiro Eu tô cansado de amor Tô cego de vez Só quem tá solteira Dá um bye-bye pro seu ex Que eu cansei de amor Tô cego de vez Só quem tá solteira Dá um bye-bye pra sua ex Manda seu ex se fuder Pra ele amadurecer Manda sua ex se fuder Pra ela amadurecer Se fuder, se fuder, fuder, fuder Se fuder, se fuder, fuder Se fuder, se fuder, fuder, fuder Um mundão girou Eu não quero mais você Um mundão girou Eu não quero mais você Vai, se fuder, se fuder, fuder, fuder Vai, se fuder, se fuder, fuder, fuder Se fuder, se fuder, fuder, fuder Não, 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 não Aqui Quem quer que o ex vai se fuder Faz barulho aí Dá um grito aí Não, 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 pera aí Mais alto Aê, tijoto Aê Não, não, mais alto, mais alto Aê 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 Aê